Puxa, ai, ele não chega O médico de loucos não chega, caramba Ai, eu não tenho por que ficar aguentando maus tratos de ninguém Eu não mereço isso Cala a boca, mentirosa, imunda E se eu fugir? E aí, galera? Ai, se eu voltar pra minha casa Maldô! Não imagina como senti a falta da Malu a noite toda, Padre Anselmo Candelária, acho que vai levar tempo Vai levar tempo para encaminhar a Maria de Jesus Talvez ele a coloque para ter aulas particulares Para adquirir conhecimentos e alguma educação Então a Malu não vai ficar mais do meu lado? Calma, eu imagino que possa vir te ver Ou você poder visitá-la por lá Até trabalha para essa família Eu a perdi, Padre A Malu não é mais da gente Olá Oi, e aí? Quem é você? Vai, Patinho Vai lá Sou Rosa São Romão Ah, tudo bom? Você é da família do médico de loucos? Médico de loucos? Ah, desculpa Do doutor São Romão Ah, é É o meu irmão Ah, legal Mas, mas entra, né? Aqui é mesmo a sua casa Sinta-se bem à vontade Olha, e você sabe se seu irmão está vindo para cá? Não, ele ainda não chegou Ah Sabe por quê? Porque, na verdade, ele me disse para eu esperar que Que ele não ia demorar e que Que ele já ia chegar Mas o lance é que eu estou aqui feito bobo e nada acontece Mas quer saber? A verdade é que eu não posso ficar esperando mais Eu juro para você que eu não posso Como é que vai, Candelária? Eu estou aqui, na mesma lida diária Olha, e a Malu? Sabe por que ela não apareceu para pousar para mim? É que ela teve um problema bem grande Desagradável E esta noite Não dormiu aqui Por alguma razão? Bom, olha Para... Para salvá-la da prisão Um doutor a levou para casa E se comprometeu a ajudá-la E também ensiná-la para ter uma melhor educação Ai, mas quem é esse doutor? Esse... É o que a Malu chama de médico de loucos É um prazer conhecê-la, Stefania O prazer é meu, João Miguel Eu te acompanho, São Romão Com licença Até logo, doutor Fique com Deus Obrigado, igualmente Obrigada Ai... O que você achou, filho? Muito interessante Também é rico? Muito Ah, é? E é casado? Viúvo Há pouco tempo ele perdeu a esposa num acidente Oh... Ah, perdão Alô? Boa tarde Queria falar com a senhora Velarde Sou... Oh... wille? Há pouco tempo ele perdeu a esposa num acidente